Hey, Skora Amaru, OCE, GO! Quem corre por gosto, manega, não se cansa Tô casado com R a pé, o meu nome é aliança Às vezes sinto que a minha vida anda pra frente Mas anda pra trás, por causa de uma fucking bitch Que não me deixa em paz Tu has que ver e apanhar uma brisa do caralho Cuspo tudo o que eu observo, por isso os beats eu avacalho Eu não dou tempo, ao tempo eu faço real quick Ponho qualquer rapper a correr, yeah, real quick Sem tempo para bater bogas, podes crer que sim Tô preocupado com progresso, mas é pá, enfim Com tantos problemas que tenho, pego e encho o copo Bebo tanto sem parar, até ficar roco Tive que viajar no beat de jazz, depositar alguma cena Eu não falo de trash E uma gala só sabe ouvir criticar Fala tanto, fala bufo, but fuck it, não vai mudar Beat numa maratona métrica, corre nas veias Falo do que me convém, então big fuck Pra esses haters, I don't give a fuck What they say about me Não faço por vocês, I'm doing For my fame, for me É nesses beats que eu cuspo todas as minhas emoções Tento sempre fazer o certo, só depois as retribuições Eu já não lanço sons, eu só lanço lições E eu no raço, a vez se garanto alguns milhões Just one of many franklings on my pocket Nessa vida tem várias funções, tipo Inspector Gadget E eu tento sempre dar o meu melhor Rappers presumem que eu me levam, vou continuar a supor Presta atenção, isso não é trap shit I'm a fucking rapper, yeah, isso é real rap shit Sejam bem-vindos a uma nova era O C e score, Amaru sempre a representar bandeira E eu vou mostrar um pouco đấy E eu procurei de ficar De Seja bem-vindos a uma nova era Obrigado.